E aí pessoal, aqui é o meu Tomber e bem-vindos galera de volta a Day are Billions, vamos lá com bilhões de zumbis para a gente eliminar, vamos ver o que a gente pode... Opa, o que vocês estão fugindo aí? Tem um monte de zumbi aqui mano, tem um monte de zumbi aqui, tá, vem todo mundo para cá, depois para cá, depois para cá e após que vocês ainda acham um zumbi ou outro perdido no meio do caminho. Bom, todas as áreas agora estão livres né, não preciso me preocupar muito, o que eu preciso me preocupar é só com o recurso e colocar mais pessoas, na real, são mais algumas casinhas aqui e a gente já atinge o objetivo da fase, claro, a gente ainda vai ter que defender da última wave, mas isso não é muito problema não. É, falando nisso eu preciso de mais uma... dessa... tem que ver de onde vai vir a última wave né, se vier daqui de baixo, tem que preparar a defesa. Eu acho que dá para a gente defender, expandir um pouco essa defesa do lado de cá, essa do lado de cá também dá né, claro, mas... É... daqui eles não vão passar, basicamente é a minha... é a minha lógica. Lá em cima a defesa está bem tranquila, talvez colocar mais uma dessa, fica melhor ainda. E claro, fazer aquele bagulho ex-loco que eu tinha feito. Para os zumbis pararem ali, enquanto a gente vai atacando eles. Eles chegarem mais ou menos pelo mesmo rumo, afunilados, isso é bom. De cá eu vou, é, para jogar fora essa defesa, essa aqui está aqui só para segurar essa parte. Se eles virem aqui... A gente tem mais algumas balistas... Para segurar. O ideal seria a gente fazer mais uma... Barreira, mais ou menos aqui. Então, para separar mesmo essas áreas para poder ficar bem encamadas, para não ter perigo de ninguém passar. De cá terminou a torre. Passa... é, o problema é que aqui a... Vou ter que fazer de cá a defesa, vai ser uma defesa bem... Bem larga. Aqui não, aqui ainda tem uma defesa legal. Dá para fazer mais ou menos de cá. Vai ser uma defesa da horinha. Fazer mais soldado também. Eu acho que eu fiz mais uma construção. Para encher de soldado. Nós já temos 52 soldados, 52 Rangers, 52 soldados e um Sniper para ajudar a defender essa wave. Soldadinhos estão sendo feitos, a gente está com energia suficiente. Já atingi o meu limite de pessoas. E realmente agora é só destruir todos os infectados. Ou seja, nada muito... Nada muito difícil. Vamos fazer as barreiras. Ficar também... Eu acho que eu vou fazer umas duas torres Tesla. Só para a gente não perder. Caso eles destruam alguma, para a gente não perder o fio da meada nas outras. Eu vou fazer mais ou menos de cá. Bom, já vamos fazer também algumas... Balistas. O poder de estar rico no final do jogo. Aí a gente pode fazer essas loucuras. E lembrando também que o ideal é a gente fazer várias camadas para começar. Também fazer várias... Várias camadas de muralha e várias sessões aqui de acesso, basicamente. Vindo do sul, da hora. Eu não sei qual dos dois sul... Suis. Como é que é o plural de sul? Bom, como vai vir do sul? Vocês já estão prontos aqui. O resto, a galera toda? Não é muito, vamos confessar. Vem para cá. Eu posso pegar uma metadinha de vocês. Para todas as Rangers, fiquem aqui. E aí se for para ir para a esquerda, vai para a esquerda. Se for para ir para a direita, vai para a direita. E os Rangers já ficam... Os soldados ficam no lugar certo. Porque eles são um pouco... Ô, louco, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Beleza, uma dessas ali. Aqui também, vamos precisar, né? Preciso de mais madeira. Aqui, na real... A madeira está tensa. Na verdade, como a gente tem mercado... Não é esse? Também não é esse? Também não é esse? Cadê meu mercado? Só fiz dois? Não, tem outro aqui. Dá para a gente comprar madeira. Madeira é relativamente barato. E aí a gente pode encher isso aqui de... Disso. Como eu disse, compartimentalizar... É o segredo. Mas como vocês vão entrar naquela, né? Não sei. Não sei de qual dos lados vai vir também. Faz mais uma ali. Provavelmente ninguém vai bater aqui. Se bater, a gente vai atacando, né? Cadê? Essas todas precisam estar prontas. Vamos já fazer também mais um monte de soldado. Esses são todos para cá. Esses são todos para cá. Bom, falta... Zero... Opa, uai. Está vindo do norte e do sul? Ah, eu não li que estava vindo do norte e do sul. Ou seja, eu estou lascado. Eu vou ter que escolher um lado para morrer. Vai ser esse aqui. Na verdade... Vou fazer o seguinte. Qualquer forma, eles vão vir só de um lado, né? Não, aqui está vindo os dois lados. Aqui... Na verdade, eu acho que a gente sobrou, né? Recua todo mundo. Tá. A caveirinha está bem no meio do rio. Significa que vai vir dos dois lados a wave. Vamos ver, né? Vamos ver o que rola. Aquilo ali, ó. Esse povinho aqui... É só o primeiro... Uai. É só o povo que estava aqui no mapa mesmo. Ah, vamos ver se a gente segura essa onda. É, eu estou apostando nessa defesa aqui se segurar um pouco mais do que essa. Por isso que eu trouxe essas moças para cá. Vem lá embaixo. Negócio pegando fogo. Aqui. E aqui segura bem. Tem soldado, né? Aqui em cima não tem soldado. Não tem muito soldado. É, isso aqui na verdade vai defender bem mais fácil. Porque é essa. Vocês podem recuar. Vocês todos venham para cá também. Não precisa mais aqui. Lá embaixo já defendeu? Ô, louco. Fácil demais. Fácil demais. Mas aqui também já está quase acabando, né? O pessoal... Se quebrar esse muro aqui vai ser muito. Ô, Sniper. Não morra, Sniper. Não morra. Nó, por um de vida. Por um... Um segundo mais ou menos ele não morreu. Ele morreu, quer dizer. Sucesso. Foram três tentativas para essa fase, hein? Tudo bem que uma foi jogada fora. Tipo, foram duas tentativas para essa fase, então. Além da tentativa final. Quer dizer, não. É, uma foi jogada fora. Uma eu perdi mesmo. E outra foi essa, eu acho. É isso aí, galera. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Ele vai ficar um pouco mais... Na verdade eu vou encerrar agora não. Vamos dar uma olhada aqui na... Na área de tecnologia e também no mapa. E aí eu continuo a live aqui com o pessoal. Floresta Solitária, mais uma missão. Essa aqui é a dificuldade 3, né? Todas essas, por enquanto, eram dificuldade 2. Aí nós temos as Planícies, que vai ser mais chato. Porque Planícies deve ser chato de defender. Tese do Gigante também. É, não tenho a mínima ideia do que é. Bom, a gente tem 240 pontos agora de tecnologia. O que dá para a gente pegar? Contra a Forte Madeira é muito bom. Porque aumenta a vida da muralha, do portão e da torre de madeira. Mas seria muito bom se a gente fosse para... O ruim é que a coisa de choque lá... Essa torre de choque é muito distante a tecnologia dela. Vou pegar a construção avançada. Eu preciso de 260 de pesquisa. Uau! Hospedagem de faz pousada? Não, estou interessado. A vinda do soldado Ranger Sniper maior é bacana. Bom, com esse pouco dinheirinho que eu tenho... Seria bom a gente pegar... Contra a Forte Madeira para fortificar nossas muralhas. Depois guardando ponto para poder desbloquear a construção avançada. Que a gente pode construir a alvenaria e a mansão. Acho que mais uma missão a gente consegue. E aí depois é um monte de coisa para poder fazer, né? Cadê o Sniper também? Fuzil de longo alcance? Não, aqui... Vista telescópica. É... Vamos pegar a contra-forte Madeira. 120 de... A ótica me levando a Sniper talvez seja bom. Talvez seja bom a gente fazer o Sniper antes de atualizar para cá. Não sei. Vamos ver. Bom, de forma de forma, galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!